Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto de destruir o vestibular do Enem 2017, prova amarela, questão 169, que diz o seguinte. Para uma temporada de corridas de Fórmula 1, a capacidade de tanque e combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro. Bem, a gente já tem uma questão de conversão aqui, né, que como aqui está quilograma e aqui gramas, deixa eu já colocar que é 0,75 kg por litro. Tranquilaço. Iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4 décimos da gasolina originalmente resistente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada do reabastecimento. A quantidade da gasolina utilizada em litro de reabastecimento foi de... Bem, a massa específica eu botei aqui em gramas por litro, né, já tinha explicado para vocês a conversão. Então, deixa eu colocar já bonitinho aqui em 0,75 kg por litro, como eu já tinha explicado, né. Eu me adiantei aqui, porque a massa específica ou densidade é a massa dividida pelo volume. Há diferença técnica, tá, entre massa específica e densidade, mas não precisamos discutir isso hoje, aqui e agora. Tranquilaço? Bem, o que aconteceu aqui? Inicialmente eu tinha 100 kg. Gastei 40% disso, 4 décimos. Então, se eu gastei isso, gastei 40 kg. Quanto é que ficou? Ficou 60 kg. E ele vai pôr um terço disso, ou seja, quer colocar 20 kg aí. Tranquilaço? Então, a grande questão é, quanto ficam 20 kg em litros, se você sabe a massa específica dessa criança aí? Então, a massa específica, 0,75 vai ser a massa, que é de 20 kg, dividido pelo volume em litros que você quer saber. Então, o teu volume vai ser 20, dividido por 0,75, tá? Unidade, litros. Então, vamos lá, 20, dividido por 0,75, tá aqui. Let it be the Beatles. E não se fala mais nisso. Bem, pessoal, tranquilinho é a questão. Eu tenho que ter cuidado com a interpretação. Mesmo quando eu fiz aqui, eu anotei, né? Que seria um terço do volume, em vez do que sobrou, do volume gasto. Cara, não vai estar errado. Eu fui lá ver, tive que ler de novo. Que é um bom hábito, tá? Você, quando tem uma questão que ela é interpretativa, sublinhar tudo direitinho, voltar na questão para ver se aquilo que você pensou que era, era realmente o que ele estava perguntando. Não adianta você ter as melhores respostas do mundo, se por um acaso você não está respondendo o que lhe é perguntado, tá? Em interpretação de texto, a gente faz assim, voltando realmente ao que é perguntado para poder dar a resposta certa. Isso tudo dito, deixe aquele like, compartilhe com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.